A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou o projeto que revoga o decreto da Presidência da República de janeiro deste ano que limita o registro e aquisição de armas de fogo. De acordo com o autor da proposta, deputado Sanderson, o decreto limitava a atividade de atiradores desportivos e colecionadores de armas. O governo podia ter encaminhado, por exemplo, uma medida provisória aqui para a Câmara dos Deputados para que houvesse a discussão e com a discussão o texto, inclusive, pudesse ser aprimorado. Isso não aconteceu, foi um decreto praticamente proibindo a atividade dos CACs no Brasil e aí, por isso, vendo que houve um abuso, houve uma extrapolação nas prorrogativas do Poder Executivo eu apresentei um PDL que tramitou e que agora foi votado e aprovado na Comissão de Segurança Pública. Na Comissão de Desenvolvimento Econômico foi aprovada a proposta que flexibiliza os critérios para o parcelamento de dívidas de microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte junto ao Simples Nacional. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em caráter conclusivo a proposta que institui o mês de setembro como o mês nacional de conscientização sobre as doenças cardiovasculares. Já a Comissão de Cultura aprovou o projeto que estabelece o dia 12 de julho como o Dia Nacional do Funk. E na Comissão de Educação foi aprovado o requerimento que cria no âmbito do colegiado a Subcomissão de Violência nas Escolas e Saúde Mental. O mundo da educação é um mundo bem amplo, bem complexo. Quando a gente cria uma subcomissão, a gente quer dar luz, quer dar relevo ao tema. E esse tema, certamente, é o tema mais importante do momento da educação brasileira. Esses ataques sucessivos, essa violência, é um tema dos mais relevantes. Então, por isso que o parlamento tem, assim, eu me sinto no dever, na obrigação de dar foco a esse tema.